Qual foi? Eu tirei Fernando Fuli No Amigo X No Amigo X lá da TV Vitória Aí o danado vai e pede camisa do Flamengo Rapaz, camisa do Flamengo na minha casa só se for pão de chão Aí cara, eu fui lá na loja Fuli amigo É, fui numa loja lá no shopping pra comprar a porcaria da camisa Aí Parei e falei, meu Deus do céu, vou ter que entrar aqui dentro Meu Deus do céu Vou ter que entrar Aí peguei Tinha um segurança lá da loja Falei, meu amigo, beleza, beleza Rapaz, é o seguinte Expliquei o negócio do Amigo X Mas eu sou vascaíno E eu não piso nesse território Então você poderia, por favor Entra lá Comprar a camisa Do seu tamanho a isso Tamanho G, tamanho GG Bota aqui, eu vou olhar de longe Aí você vai, brule lá, te dá o cartão Te dá o cartão, te passa até a senha Vai lá, depois eu mudo a senha Vai lá e pá Pode fazer isso pra mim? Posso O cara foi lá, botou a camisa, olhou pra mim O cara foi lá, embrulhou a camisa, botou na sacolinha Passou o cartão Levei a camisa pra Fuli Mas eu na loja eu não entrei Na loja lá do... Do Flamengo Do Dito Cujo eu não entrei não Fernando Fuli é um cara que eu também gosto muito, viu? Mas é doente É do negócio do cachecol Eu tenho esse vivo lá Ele chegava com o cachecol e esfregava na cara Pode tocar Eu tenho esse vivo lá Eu tenho esse vivo lá Eu tenho esse vivo lá